Boa tarde minha gente, gente agora eu vou dar uma lavadinha na roupa ali tá, vou adiantar uma roupa ali na mão, porque tá chovendo hoje aqui né, choveu bastante hoje aqui em Nimoeiro, Pernambuco, aí agora eu nem lavei roupa hoje né, eu tava esperando chover outra, já apanhei, já potei ali né, tá até em casa, as outras de mato não vou lavar hoje não, porque tá chovendo hoje e agora tem uma paradinha, mas tá tudo preparado para chover de novo, aí vou deixar fazer essa parte maior para amanhã né gente, aí boto na máquina amanhã porque enxuga mais rápido né, vou fazer de manhã, aí como agora tarde não vai dar para fazer agora tarde, porque já está tarde não vai dar tempo de enxugar para lavar outras né, aí eu vou lavar só um pouquinho na mão tá gente, então vamos lá, aí eu espero que vocês gostem do meu vídeo, aí deixe seu joinha, se inscreva, compartilhe, comente, compartilhe, fico muito grato a cada um de vocês que estão assistindo meus vídeos, compartilhando meus vídeos, se inscrevendo, então é isso aí tá gente, vamos lá tá, essa aqui é uma caixa d'água tá gente, que é de ponto aqui para reserva né, tem uma em cima do banheiro e tem essa aqui embaixo, porque se falta água aí a gente tem água aqui né, então é isso aí, vamos lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto